Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo E aí, que funk sano Pra mim tu é o mais pica danado Só por hoje pode, hein, DJ Pedro? Partiu o baile lotado, dinheiro arregado Com vários combos de ciróquio Partiu pra gandaia, é só zoeira E os maluqueira é correria forte O foco é o golpe, ela se amarra Quando eu conto os malotes E o meu traje combina com a nave Vou de oklas, exigir la coxa Acabar não mudão, não mudão Eu só quero mais uma dose Hoje eu fico louco, fico maluco Porque hoje pode acabar Não mudão, não mudão Eu só quero mais uma dose Hoje eu fico louco, fico maluco Porque hoje pode Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Partiu o baile lotado, dinheiro arregado Com vários combos de ciróquio Partiu pra gandaia, é só zoeira E os maluqueira é correria forte O foco é o golpe, ela se amarra Quando eu conto os malotes E o meu traje combina com a nave Vou de oklas, exigir la coxa Acabar não mudão, não mudão Eu só quero mais uma dose Hoje eu fico louco, fico maluco Porque hoje pode acabar Não mudão, não mudão Eu só quero mais uma dose Hoje eu fico louco, fico maluco Porque hoje pode Vai, fogo insano Vai, origem não Vai, vai, vai Vai Vai, 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 vai O que é isso?